Boa tarde aos amigos que acessam o canal, que é onde rapidamente aqui só para vocês verem uma novidade. O Nubank está fazendo portabilidade também do seu salário dentro do aplicativo. Aí aqui embaixo você vê aqui em cima, transferência por telha e depósito por boleto e receba seu salário. Portabilidade de conta salário. Ao fazer o pedido de portabilidade, você concorda em receber seu salário no conta. Vamos precisar da razão social e do CNPJ do seu empregador, além do nome do banco em que sua empresa processa a folha de pagamentos. Se não souber alguma dessas informações, procure o HR da sua empresa. Aí aqui você vai começar preenchendo qual CNPJ do seu empregador. Pronto. O Nubank está na briga também pela portabilidade do salário. Um bom dia para todos, continue se inscrevendo no canal e dando joiazinha. Nubank é 10.